E aí, meu povo, tranquilo? A gente vai iniciar mais uma sequência aqui de resoluções, né, das provas anteriores da ESA. E agora, pra gente mesclar um pouco, né, alternar um pouco, vamos pra última prova, que foi a prova de 2020, ou seja, do ano passado, tá, pessoal? Tô gravando em 2021, que é a prova do ano passado, daquela galera que vai fazer o curso em 2021 barra 2022, beleza? Então, eu achei interessante fazer essa alternância, porque beneficia aqueles que estão ainda com a matemática básica, ou seja, pegando as questões anteriores, onde a gente trabalha muito essa matemática básica, e também aqueles que já estão mais avançados, ou seja, estão aí prontos pra fazer a prova da ESA, e claro, aqueles que ainda não conhecem como é o livro da prova da ESA, podem também assistir e acompanhar as questões das provas anteriores, combinado? Então é isso, antes, curta o vídeo, se inscreveu no canal, e a prova mesmo, o PDF, vai estar lá na nossa comunidade no Discord. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, vem comigo. Bom, então a gente vai agora pra primeira questão, deixa eu já revelar aqui pra você, e é uma questãozinha de equação exponencial. Primeira questão da prova, diz o seguinte, a soma dos possíveis valores de x na equação 4 elevado a x, então vamos copiar aqui, pessoal, 4 elevado a x é igual a 6 vezes 2 elevado a x menos 8. Detalhe importantíssimo que eu gostaria aqui de fazer um breve resumo e é interessante também. Nosso objetivo, quando trabalhamos com equações, onde a variável, a incógnita, está no expoente, a gente tem duas saídas. Uma é a substituição, que é o que a gente vai aplicar aqui nessa aula, porque observe que tanto o 4 quanto o 2 elevado a x, a gente consegue transformar para a mesma base. Por quê? Porque 4 elevado a x, observe que é a mesma coisa que 2 elevado a 2, que está elevado a x. Isso aqui eu posso até trocar, porque, eu não sei se vocês lembram, mas quando tem um expoente e um outro expoente, ou seja, potência de potência, isso aqui nada mais é que 2 elevado a 2x. Porém, a gente já vai fazer uma troca aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar 2 elevado a x elevado a 2, que é a mesma coisa. 2 elevado a 2 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado a 2, porque o produto, ou a ordem dos fatores, não altera o nosso produto. E por que eu achei interessante fazer isso aqui? Porque com isso aqui, eu deixo a nossa base igual a essa, tá? E a gente consegue fazer a substituição. Outro detalhe importantíssimo, que é muito importante a gente saber, é que se eu tivesse, por exemplo, na equação 2 elevado a x e a outra potência fosse 3 elevado a x, por exemplo, observe que aqui a gente não consegue transformar os dois na mesma base. Então, a gente iria recorrer aos logaritmos, tá bom, pessoal? Então, isso é muito importante. Um breve resumo aqui para a gente entender bem as equações que aparecem o x no expoente, tranquilo? Ou qualquer outra variável, qualquer outra incógnita. Show de bola! Então, olha só, eu tenho que 4 elevado a x, nada mais é que 2 elevado a x que está elevado a 2. E essa jogada foi interessante, por quê? Porque agora eu vou chamar o 2 elevado a x de uma variável qualquer. Por exemplo, eu vou dizer que 2 elevado a x, eu vou até colocar com uma cor diferente aqui para a gente lembrar dela, 2 elevado a x é igual a y. Vou chamar de y, poderia chamar de outra letra qualquer, mas eu vou chamar de y e guardei isso aqui. Por que eu estou guardando? Porque a equação inicial, a nossa equação original, ela está em relação a x, pessoal. Isso é muito importante a gente saber, tá? Então, o nosso resultado final, depois de tudo, a gente tem que lembrar que o procurado aqui é o valor de x. A própria pergunta diz, a soma dos possíveis valores de x na equação, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? 2 elevado a x, eu disse que é y, então vai ficar assim, y elevado a 2, porque isso aqui é y. Então, vai ficar isso, é igual a 6 vezes 2 elevado a x, eu chamei de y. E olha só como ficou a nossa equação. Muito mais simples, então eu tenho que y² menos 6y é igual, ou melhor, mais 8, né? Passei tudo para o primeiro membro, mais 8 é igual a zero. Muita gente aqui consegue encontrar as duas raízes por som e produto. Eu gosto tudo, delta e baixa, porque eu faço bem rapidinho. Então, aqui, b² é 36 menos 4 vezes 1 vezes 8, vai dar 32. Isso aqui é igual a 4. Ou seja, x, ou melhor, y, né? y aqui vai ser igual a quem? A 6 mais ou menos a raiz de delta, que é 2, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, eu tenho aqui dois valores para y. O primeiro valor, que 6 mais 2 é 8 por 2 é 4. E o segundo valor é que 6 menos 2 é 4, por 2 é igual a 2. Então, observe que eu tenho dois valores para y. Porém, eu não quero y, eu quero o valor de x. E é por isso que eu deixei isso aqui bem destacado, porque agora a gente vai primeiro substituir o y aqui no lugar do... O 4 no lugar do y e depois o 2 no lugar do y. Eu vou ter dois valores para x, tá? Então, eu tenho primeiro, para y igual a 4, pessoal, quem vai ser x? É só substituir aqui, ó. 2 elevado a x vai ser igual a 4. Quem vai ser x? 2 elevado a quem vai dar 4? Bom, 2 elevado a 2 é 4. Então, o primeiro resultado para x é que x é igual a 2, porque 2 elevado a 2 é 4. Para y igual a 2, que é o próximo y aqui, a gente sabe que 2 elevado a x é igual a 2. 2 elevado a quem vai dar 2? Somente se x for igual a 1. Então, o outro resultado para x é igual a 1. Mas ele não quer nem x1 nem x2. Ele quer a soma dos possíveis valores de x. 2 mais 1 é igual a 3. Vamos ver se o resultado aí está correto. Veja que é exatamente a nossa resposta. Tá, pessoal? Então, assim, é uma questão muito bacana de se resolver, tá? É um problema que cai direto na prova da ESA, equações exponenciais ou logarítmicas. A gente vai fazer uma questão ou outra aqui de equações logarítmicas também, tá? Logarítmicas, né? E vocês podem perceber que o que pega tanto nos logaritmos quanto nas exponenciais é exatamente ou são as propriedades da radiciação e da potenciação. Eu digo para você que 80% das dúvidas dos alunos estão nas propriedades da potenciação e da radiciação. Se você sabe muito bem essas propriedades, você não vai ter dúvida, você não vai ter problema nas equações, nas funções exponenciais e logarítmicas. Tranquilo? Então é isso. A gente se vê na próxima questão. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho